Kailani, minha filha, eu já vou. Olhe, tenha cuidado, viu? Escute bem o que eu lhe disse. Um ano, um instante, se passa. Mas você tem que se comportar. Não coloque ninguém de fora aqui dentro de casa. Eu já estou indo, viu? Tchau. Já vai, mãe. Tá certo, então. Eu vou me cuidar aqui, viu? Tchau, cheiro. Te amo, viu, filha? Cuidado. Amor, se tu quiser vir, já pode vir, viu? Porque a casa já está liberada. A mãe acabou de sair daqui. Faz três meses que meu namorado não vem aqui. Será que ele me abandonou? E outro, eu estou com esses injuros todinho. Vou fazer um teste de gravidez para saber se eu estou grávida. Oi, minha filha. Como é que você está? Já se passaram nove meses e você não está atendendo o meu telefonema. O que é que está acontecendo, hein? Quando você estiver melhor e escuta esse áudio, ligue para mim, por favor. Oi, mãe. Desculpa não ter atendido. É que estavam acontecendo uns probleminhas aqui. Mas se preocupe não, que eu já resolvi, tá certo? E olha, mais tarde eu ligo para a senhora quando der. Porque eu estou meio ocupada agora, viu? Tchau, cheiro. Ai, eu não aguento mais essa dor. Eu acho que eu vou ter essa menina aí agora. Ai, eu vou logo para o hospital. Ai, ainda bem que essa menina já nasceu. Eu já não aguentava mais. O que é que eu vou dizer para a minha mãe chegar, meu Deus? Ai, graças a Deus eu já cheguei em casa, meu Deus. Cailone? Cailone? Ai, meu Deus, minha mãe. Cailone? De quem é esse bebê, minha filha? Mãe, essa neném é minha, mãe. É uma longa história que eu preciso lhe contar.